Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Consumo excessivo de refrigerantes pode causar riscos à saúde. Os cuidados na hora de fazer empréstimos. Lideranças aprendem a agricultura sustentável em Altamira. Santa Casa de Misericórdia do Pará completa 365 anos de fundação. E na entrevista de hoje, vamos saber como utilizar o FGTS para a compra da casa própria. Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano. Saiba as consequências que esse consumo pode causar no seu organismo. O refrigerante é formado em grande parte de água com gás, misturada com açúcar e vários aromatizantes e corantes artificiais. E não trazem quase nenhum valor nutritivo. Diferente de um suco de fruta, que normalmente a gente diz assim, poxa, mas tem mais caloria, vai me engordar mais. Só que num suco de frutas, nós trazemos vitaminas e outras substâncias que contribuem para a nossa nutrição. Além de não possuir valor nutritivo, a bebida pode acarretar alguns problemas, dependendo da quantidade consumida. Se você tem um problema relacionado, por exemplo, com diabetes, tem que haver uma cautela em relação ao açúcar. E temos pacientes que sofrem de problemas de estômago, onde o uso regular pode ser lesivo por causa da cafeína. Sérgio gosta de beber refrigerante, mas devido a problemas de saúde, procura controlar o consumo. Era um hábito meu, né, tomar refrigerante sempre após o almoço, só que devido a problemas de saúde, né, tive problemas e suspendi praticamente totalmente o refrigerante. Já a professora Elza prefere nem arriscar. Não consome refrigerantes e educa os sobrinhos a fazer o mesmo. Água e suco de fruta natural. Eu acho que refrigerante não faz bem. E eu aconselho já, o meu sobrinho, né, desde pequenininho, eu costumo assim, com suco. Hoje nós falamos muito dos problemas ligados ao refrigerante pelo uso regular e abusivo dessas bebidas, tão frequentes hoje na população adulta e principalmente entre as crianças. Atualmente, o que se observa em todo o mundo é o alto consumo de refrigerante, o que gera grande preocupação, porque o excesso da bebida pode trazer sérias consequências, como obesidade, gastrite e até câncer no esôfago. Para mudar isso, uma atitude muito simples pode ser tomada, como diversificar nas bebidas. A gente tem o hábito aqui na Amazônia de pensar em chá com aspecto medicinal. E tem tanto chá gostoso, o capimarino, temos a erva mate, que também pode ter a cafeína, o chá preto também, temos o chá verde, que é usado para emagrecer, mas é uma bebida gostosa. E lógico, a nossa riqueza, estamos na Amazônia, a variedade de fruta que nós temos, lugar nenhum no mundo tem. Então a recomendação, sem dúvida nenhuma, para que seja ingesta de líquido, bastante água. O consumo frequente de refrigerantes aumenta o número de calorias inúteis no nosso organismo. Em média, um litro de refrigerante tem cerca de 400 calorias, que poderiam ser obtidas através de alimentos mais saudáveis. E ainda falando de saúde, o envelhecimento é um processo contínuo e que traz mudanças ao organismo. As funções do corpo se alteram ao longo do tempo e as relações sociais também. Por isso, é importante cuidar da saúde e da boa convivência. Os sinais aparecem de todas as formas, nos cabelos, no rosto e na experiência. Envelhecer é um processo natural e rico em mudanças e aprendizados. Mas é importante entender essas mudanças para que esse processo aconteça de forma saudável. Hoje, são muitas as queixas de quem não consegue entender o envelhecimento. Os idosos se queixam principalmente de perda de energia, perda de motivação para fazer as coisas, isolamento pela sociedade, pela sua própria família e algumas perdas no sentido financeiro, no sentido de posição social, no sentido de alguns entes queridos que já se foram antes dele. São muitas as formas de se manter saudável. Entre elas, a prática de atividades físicas e as relações sociais. Como qualquer máquina, o ser humano tem que continuar trabalhando a pleno vapor. Quando o indivíduo envelhece, é fundamental que ele faça atividade física regular, que deve envolver algum tipo de exercício aeróbico, como caminhar, por exemplo, algum tipo de exercício de musculação para melhorar a força muscular e exercícios de alongamento para melhorar a sua flexibilidade. Isso deve ser feito com a maior intensidade possível até o final da vida. Além disso, o indivíduo não pode também deixar que a mente se atrofie. Então ele tem que continuar trabalhando, ou voluntariamente, ou um trabalho que lhe dê prazer, ou então ele tem que se dedicar a alguma atividade artística que ele não teve oportunidade de desenvolver. Ele pode também ser útil para a própria família, fazer trabalhos para os seus entes mais queridos. Enfim, ele tem que participar, ele tem que se envolver com atividades de cunho familiar e social. Uma das principais queixas está relacionada ao isolamento social. Algumas pessoas perdem amigos e entes queridos e passam a se sentir sozinhas. Nessas horas, construir boas relações é fundamental. Com certeza, esse envolvimento em atividades familiares, em atividades sociais, atividades profissionais, vai criar novos círculos de amizade, novos círculos de conhecimento. E aquela pessoa que envelhece continua se sentindo útil, útil perante si mesmo e útil para a sociedade. Então isso é a melhor forma de você combater aquele isolamento, combater aquela vida restrita ao seu domicílio, aquela vida pobre na qual ele não tem absolutamente nada para falar, nada sobre o que contar. E agora o assunto é educação. Pessoas acima de 18 anos que não conseguiram concluir o ensino fundamental podem se inscrever no Projovem Urbano de Belém. Os participantes recebem qualificação profissional. As matrículas podem ser feitas até o dia 23 de março nas escolas municipais conveniadas. Os documentos necessários são o RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar ou ressalva. Ao final do curso, o aluno receberá o certificado de conclusão do ensino fundamental e de qualificação profissional. O número da CEMEC para informações é o 3219-5441. Estão abertas as inscrições para oficinas de cavaquinho, violão e percussão do projeto Choro do Pará. Tamila Almeida tem mais informações. São ofertadas aulas de cavaquinho, violão, percussão e instrumentos solos. As aulas começam no dia 6 de março e serão realizadas todas as sextas e sábados a partir das 16 horas. As aulas acontecem no Centro de Experimentação, Pesquisa Artística e Cultural do Pará, o antigo IAP, localizado na Praça Justo, Xermon, número 235, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. As inscrições são gratuitas, porém é importante lembrar que os alunos devem ter e saber tocar os instrumentos escolhidos. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo número 31849105. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. Dois novos radares começaram a funcionar aqui em Belém, nas avenidas Pedro Álvares Cabral e Centenário. A tecnologia implantada pela CEMOB tem como objetivo reduzir o número de acidentes nas vias. De janeiro a abril de 2014, foram registrados nas avenidas Centenário e Pedro Álvares Cabral 69 acidentes, 43% deles com vítimas. A multa para quem exceder o limite de velocidade de 60 km por hora pode variar de R$ 85 a R$ 574. E o condutor pode receber até 5 pontos na carteira. E agora vamos falar de casa própria. Na entrevista de hoje vamos saber como utilizar o FGTS na compra de imóveis. Patrícia Nascimento conversou com o gerente regional da Caixa Econômica Federal para saber os detalhes. Esse é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas. A gente lembra você de casa, que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento. Eles passam a pergunta para a gente e o Bernardo responde aqui ao vivo. Agora, Bernardo, como é que as pessoas podem saber quais são os critérios e quais são os limites do seu FGTS? Tem parâmetros? Um determinado valor de FGTS pode adquirir? Um determinado valor de imóvel? Bom, vamos fazer um exemplo. Caso o cidadão escolha um imóvel de R$ 200 mil e ele tenha R$ 200 mil na conta do FGTS dele, aí ele pode usar todo o valor. Ele compra o imóvel à vista com o seu FGTS. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Em geral, o FGTS é utilizado para dar entrada no imóvel. Então, a pessoa está comprando um imóvel de R$ 100 mil, por exemplo, e tem lá R$ 20 mil. Então, um casal, marido e mulher, juntando os dois, eles têm R$ 20 mil. Aí eles dão esse valor como entrada, é como se o dinheiro fosse dado à vista e tem a opção de financiar o restante. Para consultar o seu saldo, a gente orienta que ele procure o site da Caixa, no caixa.gov.br, ou no site do FGTS, que é no fgts.gov.br também, com o número do seu PIS. Você pode acessar e consultar tanto o extrato quanto o saldo total para verificar também se o empregador está depositando no prazo correto. Só para a gente esclarecer, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Exatamente. Que qualquer pessoa que trabalha com a carteira assinada, recebe, fica depositado na Caixa Econômica Federal. Agora, que tipo de documentação a pessoa necessita apresentar no momento dessa consulta para saber se ela pode adquirir um imóvel? Bom, para saber se pode adquirir o imóvel, a gente tem ainda outros documentos. Além de apresentar a sua carteira de trabalho, documentos pessoais, o cidadão vai procurar também a regularidade desse imóvel que ele está comprando. Só podem ser financiados ou adquiridos com fundo de garantia imóveis que tenham regularidade, tanto municipal, de projeto e IPTU, quanto também a regularidade cadastral no cartório de registro de imóveis do município. Então, eventualmente, pode haver um imóvel, a casa existe, está lá construída, mas ela não tem a sua certidão de nascimento. A gente diz, entre aspas, que está lá no cartório de registro de imóveis, esse é um documento que é obrigatório para que o FGTS possa financiar. Então, para evitar a frustração, a gente orienta que a pessoa, antes de procurar para comprar, ou seja, durante a negociação, ela já solicite essa documentação ao vendedor. E, se precisar de uma consultoria, pode procurar uma agência da Caixa para o gerente dizer, olha, essa documentação aqui está ok, me traga o restante dos documentos que a gente vai poder financiar esse imóvel. Certo. Bernardo, a gente já tem algumas perguntas. Aqui tem o Cláudio, que pergunta o seguinte, o meu pai é falecido, eu posso sacar o FGTS dele ou fica para o governo? Não, se houve o falecimento, a família tem direito ao saque, então ela tem que levar lá a certidão de óbito e a documentação que comprove a relação de herança. Então, eventualmente, às vezes, o filho não é o herdeiro, vai ser a esposa, enfim, isso vai ser visto em cada caso, né? E aí, é feito o saque e o valor é entregue à família. Existem outras formas de utilizar o FGTS, por exemplo, para construção. Um exemplo, a Maria da Costa, daqui de Belém, ela pergunta, eu posso retirar o FGTS para comprar material de construção? Como eu faço isso? A gente pode utilizar para construir uma nova casa. Então, você tem um terreno e quer construir uma casa, você aprova o projeto na prefeitura, apresenta esse projeto na Caixa Econômica e você pode utilizar, um exemplo, uma casa, o orçamento são 50 mil reais, você tem 20 mil, esses 20 mil podem ser uma entrada para a construção de um imóvel. Então, você financia a construção do imóvel. Você não pode comprar o material. Esse imóvel precisa estar, então, no nome da pessoa que é dona do FGTS. Exatamente. Ou então, você pode comprar o terreno e fazer a construção no mesmo instrumento contratual. Então, você escolhe um terreno, tem o seu fundo de garantia, faz um projeto assinado por um engenheiro, credenciado também no CREA. Esse projeto, ele é levado à agência da Caixa para aprovação e a gente vai compor, então, o orçamento total entre financiamento, fundo de garantia e a pessoa pode adquirir esse terreno e financiar a construção da obra, da casa. Agora, para adquirir uma casa própria por meio do FGTS, é preciso também que a casa tenha toda a documentação completa. Eu queria que você explicasse um pouco que tipo de documentação é essa, como é que as pessoas devem fazer. É importante também a gente explicar, existem dois aspectos. O primeiro aspecto é que o fundo de garantia, ele é do trabalhador. Então, você saca esse dinheiro e compõe o valor para comprar. E o segundo aspecto é a fonte de recurso que a gente utiliza para financiar para o cidadão. Então, o fundo de garantia, ele pode ser também financiado, ou seja, você pega o empréstimo no banco e a fonte é o fundo de garantia com taxa subsidiada para ele pagar. E o restante também é o saldo que ele tinha na conta dele, que ele paga. Então, dito isso, a gente vai dizer para ele, olha, você vai trazer a documentação para sacar o fundo de garantia, que é a sua carteira de trabalho, comprovando os 36 meses. Então, esse é um dos documentos. E também a documentação para fazer o seu financiamento, que é a sua identidade, carteira de trabalho, com salário, contra-cheque, certidão de casamento. Então, esses dois documentos você comprova tanto a regra para saque, que é para tirar o dinheiro da sua conta, quanto também a capacidade de pagamento para financiar o restante com a taxa reduzida. Agora, existe também um mecanismo no site da Caixa, na Caixa Econômica, um simulador para verificar como poderia ser feita essa negociação. Como funciona? A gente costuma orientar que a pessoa utiliza o simulador na internet, ele está na página inicial do site da Caixa. Então, caixa.gov.br, clicou em Habitação, você vai ver lá simulador. É um simulador muito fácil de preencher. Então, depois que você consultou o seu saldo no fundo de garantia, acessou o simulador, você, em poucos cliques, você vai poder saber se aquele saldo é suficiente, se vai faltar alguma entrada, inclusive a parcela e a taxa de juros do financiamento. Para vocês terem uma ideia, a gente faz em média de 12 milhões de simulações por mês. Então, a população já utiliza bastante esse simulador e ele é muito útil para tirar essas dúvidas. Bom, agora a gente gostaria de responder também algumas perguntas que nós já temos aqui dos nossos telespectadores. A Sandra, ela pergunta o seguinte, gostaria de utilizar o FGTS para a compra da minha casa própria. A Sandra de Marituba, ela diz o seguinte, eu posso somar com o valor do FGTS da minha mãe? Sim, nesse caso, caso a pessoa deseje compor a renda familiar, ela pode somar da mãe, do irmão, desde que todos eles obedeçam ao critério de ter 36 meses de carteira assinada, não ter outro imóvel no seu nome. E, nesse caso também, é importante lembrar que todo mundo que compuser a renda também vai ser dono desse imóvel. Então, a pessoa tem que saber que a mãe, o irmão, de cônjuge, a propriedade do imóvel é dividida entre os proponentes. Bom, o Cícero de Mosqueiro, ele quer saber se pode abater o Construcar através do FGTS. Queria que o senhor explicasse primeiro o que é o Construcar. Sim, o Construcar é um financiamento para aquisição de material de construção, que a Caixa opera como um crédito comercial. Apesar dele ser usado para utilizar aquele recurso na habitação, ele é um crédito comercial. Então, ele não tem ligação com a legislação do FGTS e, por isso, a pessoa não pode utilizar o FGTS para abater. Certo. O Nelson Oliveira de Ananindeu, ele pergunta, para eu comprar a casa própria, devo procurar o corretor credenciado da Caixa ou posso ir direto à Caixa Econômica Federal? O cliente pode optar. No site da Caixa também, se você clicar lá em rede, rede de atendimento, você vai ver a lista de correspondentes bancários que a Caixa possui no município e também a nossa lista de agências. E aí, a opção é do cliente em procurar diretamente o gerente da Caixa ou procurar um parceiro também que está habilitado a dar, além das orientações ao crédito, outras orientações de documentação, caso o cliente deseje. Caso o usuário faça cheque esse valor depositado do FGTS e perceba que há alguma irregularidade, que a empresa não depositou corretamente, o que ele deve fazer? A orientação, primeiro, é buscar, esclarecer com a empresa o motivo desse não depósito. Caso a empresa comprove que fez o depósito, ele pode procurar a Caixa para verificar o que aconteceu. Eventualmente, pode haver uma conta em duplicidade, mas esses são casos muito raros. Em geral, o que pode haver é um pequeno atraso por parte da empresa no repasse desse valor. Agora, além da utilização do FGTS, existem outras formas de financiar a casa própria pela Caixa Econômica Federal? Isso, nós temos outras fontes de recurso. Enfim, caso a pessoa deseje financiar sem utilizar o fundo de garantia, nós temos também outras taxas, enfim, para oferecer e fazer a consultoria para o cliente, sem utilização, sem problema. Tá, a Dalva Moraes Sena, ela pergunta o seguinte, o seu esposo, ela diz que seu esposo tem 75 anos e tem duas filhas, ela tem duas filhas com ele, de 14 e de 11 anos, ele é beneficiário, se ele falecer, elas têm direito? Ele é beneficiário, ele é aposentado já? Bom, ela se refere nesses termos, eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. É, acho que ela está perguntando já uma questão em relação à aposentadoria, né? Eu acho que ela quer saber se as filhas teriam direito, né? Sim, se ele tiver fundo de garantia na conta dele, aí as filhas ou a esposa podem retirar esse valor, desde que apresentem a certidão. Uma reunião na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade discutiu as necessidades da área de preservação ambiental do lago de Tucuruí e em torno. Os principais temas foram sobre licenciamentos ambientais na região, a economia regional e as ações de fiscalização para combater a pesca predatória e o desmatamento. Ficou definido que a Secretaria deverá agendar uma reunião com os representantes do Ministério Público Federal para esclarecimento de condutas. Por conta de problemas de saúde ou por opção, algumas pessoas restringem sua alimentação, evitando algumas substâncias como glúten ou sódio. Mas nem sempre as informações estão claras nos rótulos dos alimentos. As letras são tão pequenas que fica difícil compreender. Por isso, a maioria dos consumidores nem tenta. Sinceramente, não. Não vou dizer para você que eu não preste atenção. Em casa é que a gente tenta suavizar as quantidades. O rótulo dos produtos traz informações importantes. Indica o quanto da necessidade diária de nutrientes contém naquele alimento. Através da leitura do rótulo, que ele vai poder escolher os alimentos mais saudáveis. Então, é preciso que ele aprenda a comparar os alimentos e observar, essencialmente, a questão do sódio, a questão do açúcar, a questão da gordura. Porque são os grandes vilões da nossa alimentação, que causam a hipertensão, a diabetes e as doenças cardíacas. Foi após passar por um problema de saúde que esta assistente nutricional passou a escolher melhor os alimentos. Antes era qualquer um. Mais barato. Mais barato. Agora não. Agora seleciona melhor. Seleciona. Vai até um pouquinho mais caro, mas é melhor para nós. Dedicar um tempo para pesquisar no supermercado é tão importante, porque o mesmo produto pode ter diferentes valores nutricionais de acordo com o fabricante. Nós encontramos aqui no setor de molhos, esse exemplo, não foi isso, dona Francisca? O mesmo produto é muito grande a diferença. Então, muito grande a diferença. Nós encontramos uma diferença de preço e uma diferença dos nutrientes. Principalmente na questão do sódio, nós encontramos um alimento que é, inclusive, mais barato. Apenas 5% das necessidades diárias do cálculo que é feito no alimento. E o outro, com um valor bem mais alto, ocupando 16% do VD. Na tabela nutricional está descrito o valor energético do produto. O indicado é escolher alimentos com alto teor de fibra, pois elas diminuem o colesterol ruim e ajudam o funcionamento intestinal. Há consumidores atentos. A gente tem que ter esse cuidado, né? Validade, se a embalagem está perfeita. A gente tem que ter o cuidado de que esteja em dias. Todas essas coisas, cuidados que a gente tem que ter com maior prestação de que possa ter benefício para nós. A ideia do rótulo do produto é permitir que o consumidor compare o alimento com o outro e escolha os que têm menor quantidade de gordura, açúcar, sódio e colesterol. Na verdade, o consumidor deveria vir para o supermercado com o tempo e trazendo uma lupa. Então, a legislação hoje já está cobrando cada vez maior clareza do fabricante em relação a isso. Então, o que a gente quer é cada vez esclarecer mais o consumidor para que ele possa fazer escolhas saudáveis, pensar na saúde da família. Encerra nesta sexta-feira o prazo para a matrícula de novos alunos na rede estadual de ensino. As inscrições podem ser feitas nas próprias escolas. Para realizar a matrícula, o aluno precisa consultar no site da Seduc as instituições que ainda apresentam vagas disponíveis ou ligar para a central de atendimento pelo número 0800 28 000 78. O site da Seduc é o www.seduc.pa.gov.br Faleceu na manhã de ontem, aos 86 anos, o padre salesiano Luciano Chapini. O velório aconteceu na capela do Colégio Nossa Senhora do Carmo, em Ananideua. O padre Luciano atuou durante muitos anos como vigário na paróquia Nossa Senhora das Graças. Às 8h30 da manhã de hoje, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, presidiu a missa de corpo presente. O sepultamento aconteceu no final da manhã, no jazigo dos salesianos, na Igreja do Carmo, aqui em Belém. E você acompanha ainda nesta edição os cuidados necessários na hora de fazer empréstimos. Lideranças aprendem a agricultura sustentável em Altamira. Santa Casa de Misericórdia do Pará completa 365 anos de fundação. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de economia. Em fevereiro do ano passado, foram contabilizados pelo INSS 5 bilhões de reais em empréstimos realizados por aposentados e pensionistas no Brasil. O valor revela um alto índice de endividamento dessas pessoas. Um alerta para os cuidados necessários na hora de fazer essas operações de crédito. Várias famílias brasileiras utilizam os empréstimos bancários para quitar suas dívidas. Existem dois tipos de empréstimo pessoal, no qual o banco paga direto da conta corrente, e o consignado, que ainda é a melhor opção por ter as taxas de juros mais baixas. Se você tem condições de pegar um produto chamado crédito consignado, e você tem uma dívida altíssima no cartão de crédito, faça o empréstimo no consignado, abata, liquide o cartão de crédito e alongue o perfil da dívida no crédito consignado. Você vai ganhar com isso, tenho certeza absoluta, que vai dar uma suavidade financeira na sua vida. O uso exagerado dos créditos, principalmente os cartões, que têm taxas de 13% ao mês, muitas pessoas acabam se endividando. Segundo dados do Conselho Regional de Economia, cerca de 76% das famílias estão endividadas por conta dos cartões de créditos e cheques especiais. O primeiro passo para que o cliente realize seu empréstimo é pesquisar os bancos com as taxas mais baixas. E para que as fraudes sejam evitadas, é preciso fiscalizar os órgãos bancários. O Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária para fiscalizar, o que eu aconselho? Entre no site do Banco Central do Brasil e verifique se de fato esses organismos que estão em privados, estão oferecendo às vezes fantasias para não cair numa fraude. A Defesa Civil do Pará interditou casas e alertou para os riscos de erosão na orla da Praia da Brasília, na ilha de Alteiro, aqui na região metropolitana. A situação se agrava no período de chuvas e diversas casas de madeira já foram prejudicadas. Segundo a Defesa Civil do Pará, as construções sobrecarregam o solo e contribuem para acelerar o processo de erosão. O Instituto Internacional de Educação do Brasil, em parceria com o IFPA, promove em Altamira um programa de formação que reúne lideranças de 12 municípios. O objetivo é incentivar a agricultura sustentável na região do Xingu. A reportagem é da TV Nazaré de Altamira. Na formação, 28 lideranças que vieram de 13 municípios. As comunidades apresentaram o que é produzido nas suas regiões. O cacau, a castanha do Pará, o cipó, que é transformado em artesanato. A proposta da formação é incentivar a agricultura de forma sustentável e capacitar os formandos a executar o projeto de manejo florestal. Há uma grande pressão sobre essa região oeste por concentrar ainda o maior número de florestas. Então essa preocupação é evidente e por isso o curso é voltado para essa região. Porque no meio das florestas tem comunidades, jovens, adultos, que precisam fazer a gestão correta desses recursos naturais. O manejo florestal consiste nisso. Como é que a gente faz o manejo, extrair da floresta somente o que ela permitir, de forma sustentável. Então se a gente tiver cada vez mais pessoas capacitadas sobre a temática ambiental e como fazer uso correto desse recurso, a gente tem uma alternativa de controle e combate ao desmatamento. A professora e também coordenadora acadêmica de formação e liderança de manejo florestal do IFPA em Castanhal, Roberta Coelho, é que ministra a palestra sobre o manejo. A prática vai depender muito do produto que está sendo usado da floresta. Se for o produto madeireiro, que a gente conhece mais que a madeira, existem técnicas específicas para extração da madeira sem que haja um desequilíbrio ambiental. Nos produtos florestais não madeireiros, que são os óleos, a resina, os látex, existem outras técnicas também, mas que na realidade a gente vai trabalhar de como usar esses recursos naturais sem agredir o meio ambiente. Cada liderança participe e troca experiência. A partir da formação, eles se tornarão disseminadores. A utiliza lá sobre a castanha, a copaí, a bandirola, que o pessoal até uns tempos atrás e era muito fácil para tirar, mas agora está muito difícil. Tem que ir para longe e viajar há 15 dias subindo aí no rio. O que foi novidade para você aqui? O que você não sabia que aprendeu aqui no curso? Sobre o manejo florestal. Eu não estava muito por dentro disso. E aí eu já estou mais ou menos sabendo como é que é. Do manejo, por exemplo, que é um tema que gera muito conflito em nossa comunidade, porque afeta vários interesses. Os interesses de quem quer explorar o assentamento e a comunidade que quer fazer essa exploração de forma sustentável e em prol da comunidade, que isso venha a trazer benefício para a comunidade e não para empresas que querem explorar. De Almeirim veio Magnandes. Ele é da comunidade Morada Nova. Naquela região, são mais de 153 comunidades que são agroestrativistas e que ainda enfrentam dificuldades para garantir a subsistência. Todas estão em busca da regularização fundiária para poder consolidar a sua vivência. Nós, o nosso carrão-chefe é o extrativismo, mas junto com o extrativismo temos também a agricultura, então nós somos agroestrativistas. Nós temos um grande potencial na castanha do Pará. Temos também um grande potencial no açaí. E temos outros potenciais, como o cacau nativo também. E vivemos na agricultura. A nossa agricultura, nós temos um local que é uma feira livre no município, onde nós levamos nossos produtos para vender ali. E dessa venda, tiramos os nossos rendimentos. O curso é dividido em cinco módulos e tem a duração de seis meses. Altamira foi a sede para o primeiro módulo do curso, que começou no dia 20 de fevereiro e encerra hoje. A próxima etapa deve acontecer em outro município. O segundo, a proposta que seja em Belterra, em parceria com a Cooperativa Ministra do Floreno do Tapajós, onde a gente vai poder vivenciar um pouco das práticas de manejo de florestal comitais, tanto madeireiros quanto não madeireiros. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santana, no Amapá, o dia deverá ser bastante chuvoso. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Em Nova Timboteua, no Pará, o dia começará encoberto e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 28. Em Carutapera, no Maranhão, o dia será de muita chuva e com possibilidades de trovoadas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima será de 29 graus. O Dia Internacional de Doenças Raras é lembrado no próximo sábado. Amanhã, o Hospital Universitário Bettina Ferro, da Universidade Federal do Pará, realiza uma caminhada na UFPA para marcar a data. O evento começa às 8h30 da manhã, com uma saída da Prefeitura no Campus Básico do Guamá e segue pela Orla Universitária até o prédio do Vadião, onde termina com uma confraternização envolvendo profissionais, pacientes e familiares. A Santa Casa de Misericórdia do Pará completou, nesta semana, 365 anos de fundação. Vamos conhecer, nesta reportagem, um pouco da história da instituição que começou com o serviço da Igreja Católica em uma capela e um albergue de taipa e pilão. Mais de três séculos de existência cuidando da saúde da população paraense. Há muitas histórias para contar e a cada ano que passa, a responsabilidade do hospital aumenta. No início, ela era uma instituição de freiras, que em 1990 foi transformada em uma fundação estadual e hoje ela é referência materna, infantil, referência para o fígado também e não só para Belém, a capital, como para vários municípios e até para a região. Ela é referência de doenças do fígado, por exemplo, ela recebe de toda a região, norte, pacientes. Então, a Santa Casa não só ficou mais velha, como sempre vai ganhando mais responsabilidades, porque ela vai tendo sempre mais gente para atender. A Fundação Santa Casa de Misericórdia realiza mensalmente 14 mil atendimentos, divididos em ambulatoriais, internação e assistência materno-infantil. Para que os pacientes sejam bem acolhidos, o hospital promove projetos de humanização. O principal papel dela aqui é fortalecer uma política efetiva voltada para uma humanização que dá certo, um SUS que dá certo, fortalecendo a congestão, a autonomia das pessoas. E mudando o cenário, fortalecendo uma política de saúde mais efetiva, consolidada nos processos de trabalhos e também pelo reconhecimento desse profissional no cuidar, no acolhimento. Visto que o acolhimento não é só a porta de entrada, mas é um processo continuado que se dá para o paciente e para o trabalhador. É preciso pensar políticas fortalecidas para o trabalhador e para o usuário. Nesse processo a gente tenta integrar, fortalecer essa ação de saúde para potencializar uma política que é a Política Nacional de Humanização. Muitos funcionários trabalham diariamente no hospital. Uns estão há mais de 23 anos dedicando seu trabalho à Santa Casa. Eu me sinto muito bem, porque primeiro que eu amo o que eu faço. Então quando a gente ama aquilo que faz, a gente só faz bem. E eu gosto, tenho o prazer de trabalhar aqui na Santa Casa. Gosto do meio ambiente de trabalho, é muito saudável e dos colegas de um modo geral. Fazendo parte da história da Santa Casa, foi criado o Museu Histórico Alípio Bordalo, com utensílios e documentos antigos, além de artes sacras. O museu está aberto para visitação. A Fundação Santa Casa, além de assistência à saúde, também realiza programas de ensino e pesquisa com a Universidade Federal do Pará. O Cine Líbero Luchardo do Centur exibe até domingos filmes A Vida dos Peixes e o argentino O Crítico. A Vida dos Peixes é uma comédia dramática que conta a história de um rapaz que viaja constantemente e tem uma vida solitária. Já na produção argentina, um crítico de cinema acredita que o melhor da sétima arte está no passado. As sessões são sempre às seis e meia e às oito e meia da noite. Os ingressos custam oito reais, com meia entrada para estudantes. Aprender sobre os animais e a flora da Amazônia são as partes das atividades desenvolvidas no Clube do Pesquisador Mirim, no projeto do Museu Emílio Guilde, que ensina a crianças o valor da natureza. Os animais, por si só, já atraem a curiosidade da criançada. Aos poucos, elas vão se aproximando do pesquisador e fazendo suas perguntas. Por que ela fica toda hora colocando a língua para fora? E com toda a paciência, César vai explicando o que animais são esses, o papel deles na natureza e a importância de preservar as espécies. Ele começa pela coruja. Essa espécie existe em todo o Brasil e, na nossa região, é conhecida como rasga mortalha. Durante muito tempo, foi alvo de maus tratos por ser considerada um animal que atraía má sorte. Depois, foi a vez do sapo cururu, maltratado por ser considerado um animal sujo. O final ficou para a cobra, uma jiboia que já está acostumada com as pessoas e que recebeu o nome carinhoso de jiba. Logo que César mostrou o animal, Evelyn queria a distância de jiba. Mas depois... Não estou mais com medo agora. O que você aprendeu? Cuidar dos animais agora. As aulas de César fazem parte de um projeto do Museu Emílio Guilde, que já existe há 16 anos. Eu fiz parte do projeto há muito tempo atrás, quando eu era criança, e depois tive a oportunidade de retornar para o museu como estagiário. E, posteriormente, depois de formado, eu voltei já com uma bolsa de pesquisa, para poder ser instrutor desses alunos, e poder passar um pouco do conhecimento adquirido durante a universidade. Além de ensinar as pessoas sobre o meio ambiente e o cuidado com os animais, o projeto tem cunho social. Aqui ao meu lado está a Joselene, ela é mãe do Ítalo. O Ítalo Joselene tem autismo. E de que maneira que o curso ajudou ele a melhorar a interação com as pessoas? Além da interação com as pessoas, ele estava no meio ambiente. Ele tinha medo de até tomar petra. Ele tinha medo das folhas que caíssem. E, hoje em dia, ele não. Ele já chuta as folhas, ele já passa para o Itapetra. E também a inclusão. A integração dele com os colegas quer dizer, isso ainda está atrapalhado, ainda. Mas ele já melhorou bastante. Hoje, Ítalo já aprendeu muita coisa. E o medo ficou para trás. Eu aprendi sobre as onças, aprendi sobre tudo, aprendi sobre os negócios que os cintos usam, aprendi que eu não preciso ter medo de copa, e que copa não faz mal a ninguém. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho